O Homem, o local onde Deus habita, por A. W. Toze. Capítulo 31. A Igreja não pode morrer. Há em circulação uma noção de que o cristianismo está a um passo do fim, ou que já está possivelmente morto, estando apenas fraco demais para desabar de vez. Essa crença é confiantemente propagada em alguns países de governo declaradamente comunista ou socialista, e embora os porta-vozes ocidentais sejam muito educados para afirmar isso, é difícil disfarçar o sentimento de que esses governos também acreditem no fim da Igreja como um fato certo e embaraçoso. Para eles, a prova principal de morte iminente é a falha em prover liderança para o mundo exatamente quando ela é mais necessária. Permita-me empregar alguns clichês já surrados pelo uso, mas ainda úteis, para dizer que aqueles que se apresentam para enterrar a fé de nossos pais não têm considerado a grande multidão. Tal como Jesus Cristo foi outrora sepultado com a expectativa de ter sido totalmente derrotado, a sua Igreja igualmente tem sido enterrada incontáveis vezes. Contudo, assim como ele desconcertou seus inimigos ressuscitando dentre os mortos, de igual modo a Igreja tem confundido seus opositores ao florescer novamente para uma vigorosa vida após todos os funerais que foram executados diante de seu caixão e as lágrimas de crocodilo vertidas em seu túmulo. A linguagem da devoção tem contribuído para criar a impressão de que a Igreja deve ser um bando de guerreiros a combater o inimigo em terreno aberto e com abundância de cores e dramas, visando a dar um floreado agradável a todo o cenário. Em nossos hinos de oratória de púlpito, usualmente a Igreja é retratada como um exército marchando ao som de música marcial e dos aplausos da multidão. Claro que isso nada mais é do que uma figura poética. Individualmente, o cristão pode ser comparado a um soldado, mas a figura da Igreja na Terra como um exército conquistador não é realista. Sua verdadeira situação é mais acuradamente retratada como um bando de ovelhas em meio a uma alcateia ou como um grupo de peregrinos desprezados rumo ao lar ou como uma nação peculiar protegida pelo sangue pascal aguardando o som da trombeta ou ainda como uma noiva aguardando a chegada de seu noivo. O mundo mantém a Igreja sob constante açoite porque ela não possui as soluções para os problemas da sociedade e os líderes religiosos que não sabem a resposta se retraem com os golpes. De vez em quando, alguns eclesiásticos, sob um agudo ataque de consciência, penitenciam-se em público pela falha da Igreja em fornecer ao mundo uma liderança corajosa nestes tempos de crise. Pecamos? Lamenta o frustrado profeta. O mundo olhou para nós em busca de socorro e nós falhamos. Bem, sou totalmente a favor do arrependimento, se for genuíno, e acho que a Igreja, de fato, tem falhado não por negligenciar o fornecimento de liderança, mas por adotar um modo de vida muito parecido com o do mundo. Isso, porém, não é o que o confuso eclesiástico diz enquanto desnuda sua alma em público. Ao contrário, ele erroneamente assume que a Igreja de Deus foi deixada na Terra para ministrar boa esperança e alegria ao mundo, de modo que se pode ignorar Deus, rejeitar Cristo, glorificar a decaída carne humana e perseguir propósitos egoístas em paz. O mundo quer que a Igreja acrescente um delicado toque espiritual aos seus esquemas carnais e esteja aqui para ajudá-lo a permanecer em pé e colocá-lo na cama quando ele chegar em casa bêbado com seus prazeres carnais. Em primeiro lugar, a Igreja não recebeu tal comissionamento do seu Senhor. E, em segundo lugar, o mundo jamais demonstrou qualquer disposição para ouvir a Igreja quando ela fala com sua verdadeira voz profética. A atitude do mundo em relação ao verdadeiro Filho de Deus é exatamente a mesma dos cidadãos da Feira das Vaidades em relação ao cristão e seus companheiros no clássico de John Bunyan. E, por isso, os prenderam, deram-lhes muita pancada, atiraram lama sobre eles e meteram-nos numa gaiola para servirem de espetáculo a toda a gente que havia na feira. O dever de cristão não era prover liderança para a Feira das Vaidades, mas se manter limpo de sua poluição e sair de lá o mais rápido possível. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O cristianismo está seguindo o caminho que o seu fundador e seus apóstolos disseram que seguiria. O seu desenvolvimento e a sua direção já foram preditos há dois mil anos e isso, por si só, constitui um milagre. Tivesse Cristo sido menos que Deus e seus apóstolos menos que inspirados, não poderiam ter prenunciado com tanta precisão a condição da Igreja tão distante deles em tempo e circunstância. Nenhum homem mortal poderia ter predito a vinda do grande sistema político-religioso que é Roma, a Idade das Trevas, ou a descoberta do Novo Mundo, ou a Revolução Industrial e o surgimento de um maior criticismo, ou a Era Nuclear e a aventura do homem no espaço. Todos esses eventos teriam frustrado qualquer esforço humano para predizer a situação religiosa nestes últimos dias. Porém, as condições atuais foram, de fato, descridas com abundância de detalhe, mais de dois mil anos atrás. Nada inesperado aconteceu ou está acontecendo. Estamos realmente necessitando de uma reforma que resulte em grande avivamento entre as igrejas. Porém, a igreja não está morta nem moribunda. Uma igreja local pode morrer, mas não a igreja. Isso ocorre quando todos os antigos santos em determinado local adormecem e não há santos jovens para substituí-los. Por vezes, sob tais circunstâncias, a congregação deixa de ser uma igreja ou não há congregação remanescente e as portas da capela são trancadas em definitivo. Contudo, tal condição, ainda que deplorável, não deveria nos desencorajar. A verdadeira igreja é o repositório da vida de Deus entre os homens e se num lugar os vasos frágeis se quebrarem, essa vida irá ressurgir em algum outro lugar. Podemos ter certeza disso. Amém.